Senhor Presidente, senhores vereadores, munícipes presentes. Só queria só prestar conta, senhor presidente, participei de uma reunião do transporte, dos departamentos de transporte, junto com o senhor prefeito municipal no gabinete, e gostei, por isso, quero explicar que o senhor prefeito está tomando uma medida especial com todos os carros que é utilizado, carros, máquinas, caminhões, controle, com controle de guia de bordo, inclusive alguns funcionários concursados vão trabalhar nessa área, para assim poder ajustar melhor a máquina. Eu gostei muito do que eu vi lá. Então, nos próximos dias, no começo, possivelmente, do mês, começo do mês que vem, vai funcionar realmente essa guia de bordo e controle, controle de gastos com parte mecânica de todos os veículos, equipamento pesado. E eu, pela primeira vez, estou vendo uma excelente ideia, que vai ser realmente, por um motivo econômico, controlar todos os carros que se movimentam dentro do município e fora do município. Eu quero aqui parabenizar o prefeito e também a comissão do transporte. Também participei de uma reunião, junto com o prefeito, dos cartórios. E verificou-se que houve, possivelmente, foi o valor declarado no Código Tributário e aprovado na lei, ele ficou um pouquinho acima. E a sensibilidade do senhor prefeito, depois de muito cálculo, esse que já é a terceira ou quarta reunião, ficou realmente visto que foi excesso o valor. Por isso, eu sempre disse aqui, nesse Legislativo, e sempre falo às pessoas, que tudo se consegue com um pouco de calma. Aquilo que é precipitado realmente não dá certo. Mas o Código Tributário, nessa parte, que fala do imposto de controle de serviço, vamos dizer assim, dos cartórios, o ISS, ficou excessivo. Uma vez que... Quando você fala em carturário, eu acho que o carturário ganha muito dinheiro. Hoje, não. Hoje, o carturário realmente é um empregado do governo. Ele tem que prestar conta. Aquilo que passa de excesso, ele tem que devolver. Ele é um empregado, uma pessoa física, dentro do cartório. E o valor de 5% já se verificou que seria uma bitributação. Bitributação. Porque ele já paga o imposto de renda da pessoa física. E pagar mais o ISS sobre o valor líquido, então, os 5% realmente ficou bastante. Então, com a sensibilidade do senhor prefeito, depois de muito estudo, de várias reuniões, ficou decidido que, na semana que vem, deve adentrar essa casa, um projeto de lei, alterando o valor. Para 3%. E fazendo retroativo ao mês de janeiro de 2014. Quer dizer, os carturários vão ter que pagar desde janeiro. Vai ser um montante bastante grande que os carturários vão ter que recolher no município de Nova Vitória. Seria isso, senhor presidente. Obrigado.